Mais pra cima o grão de loja, desce até o leite do mar. E então sube mais pra cima, e veja-lhe o joelhinho. E então sube mais pra cima, e veja-lhe o joelhinho. Mais pra cima o grão de loja, desce até o leite do mar. E então sube mais pra cima, e veja-lhe o joelhinho. E então sube mais pra cima, e veja-lhe o joelhinho. Mais pra cima o grão de loja, desce até o leite do mar. Mais pra cima o grão de loja, desce até o leite do mar. E então sube mais pra cima, e veja-lhe o joelhinho. E então sube mais pra cima, e veja-lhe o joelhinho. E então sube mais pra cima, e veja-lhe o joelhinho. E então sube mais pra cima, e veja-lhe o joelhinho. E então sube mais pra cima, e veja-lhe o joelhinho. E então sube mais pra cima, e veja-lhe o joelhinho. E então sube mais pra cima, e veja-lhe o joelhinho. E então sube mais pra cima, e veja-lhe o joelhinho. E então sube mais pra cima, e veja-lhe o joelhinho. Muito obrigado. Um abraço. Quero dar a ser a iera, que ela faria-lhe a subir. E terá o teu quarto, onde tu estás a dormir. Onde tu estás a dormir, como é o barrigo dela. A marinha, a marinha, a marinha, tu não pode ir, tu não pode ir. A marinha, a marinha, a marinha, a marinha, campeã de vinte e tenhe. Não sei o que eu vou, era só tenho, trabalho não me faz bem. Trabalho não me faz bem, eu a eu, a eu, a eu, a eu, a eu. São um jovem, eu a marante, era um grande ladrão. São um jovem, eu a marante, era um grande ladrão. Eu me três peneis para andar, só duas chegam ao chão. São duas chegam ao chão, com a vela e com a vela. O cão da minha vizinha, soltou na minha cabela. O cão da minha vizinha, soltou na minha cabela. E eu vou me pegar lixo, soltou na minha vizinha, soltou na minha vizinha, soltou na minha vizinha, soltou na minha vizinha. O cão da minha vizinha, soltou na minha vizinha. O cão da minha vizinha, soltou na minha vizinha. As cuecas da tua prima, mande-me fazer um pamante. As cuecas da tua prima, mande-me fazer um pamante. Mas quando eu toco nelas, mais a gata se levanta. Mas quando eu toco nelas, mais a gata se levanta. Oh, ai, oh, ali, oh, ali, oh, ali. A cuecas minha que é que me diz, porque eu não sei se lá não me ama. Só que eu deixo de este mundo, que eu não sei se lá não me ama. Mas quando eu toco nelas, mais a gata se levanta. Porque eu toco nelas, mais a gata se levanta. Oh, oh, ali, 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 oh, ali. As mulheres que aqui salem, já não vão mais à piscina. As mulheres que aqui salem, já não vão mais à piscina. Com medo que lhe apareça, o mar e a canção de marina. O mar e a canção de marina, o mar e a canção de marina. As mulheres que aqui salem, já não vão me dar a boa. Tanta fórmula de rupostalde, já não vou me dar a boa. Verão pra uma ou para as outras, a vida é maior que a tua. A vida é maior que a tua. Oh, eu, ali, oh, ali, oh, ali, oh, ali, oh, ali, oh, ali. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto